Eu sempre falei pra vocês que o mais importante da leitura do jogo, da análise do jogo, é quando você escuta o campo. E o campo, ele fala constantemente, sabe? O campo, a cada lance, ele tá te deixando um recado, ele tá te deixando algo pra você parar, pensar, refletir. E eu acho que a ponta esquerda do Atlético, ela é algo que o campo tá gritando, é uma posição que o campo tá gritando ali, falando o seguinte. Gente, olha, dá pra reavaliar a situação que tá. Porque qual a situação, pelo menos na minha impressão, dessa ponta esquerda do Atlético? Você tem hoje um Vitinho titular e você tem um Coelho reserva. E eu não vou falar que é um absurdo o Vitinho ser titular, ou que ele não fez nada pra ser titular. Eu acho que o Vitinho, ele teve os momentos dele na temporada passada, terminou a temporada bem. A gente até fez um vídeo no fim da temporada passada falando desse crescimento do Vitinho. Foi um jogador importante na fase mata-mata ali da Libertadores, da campanha histórica na Libertadores. É um jogador que, desde que voltou do futebol ucraniano, tá mais associativo, taticamente mais inteligente, taticamente com mais compromisso ali na hora de recompor. Então não é um zero à esquerda. A gente não tá falando de um Vitinho que não produz absolutamente nada. Mas a gente tá falando de um Vitinho que claramente tem um concorrente que tá à sua frente. A gente tá falando de um Vitinho que claramente, na comparação ao Coelho, em relação à capacidade de produzir, o Vitinho, ele tá abaixo. É um Vitinho hoje que tem dificuldade de criar situações, até começa a temporada muito bem, dando assistências, participando de gols. Mas ele cai nesse sentido. E a gente tem um Coelho muito acima da média nesse aspecto. A gente tem um Coelho que, mesmo não sendo o cara da assistência pra finalização ou da assistência, ele sempre tá ajudando ali de alguma maneira, seja pressionando, tem uma capacidade associativa melhor que do Vitinho, ou seja, é um cara que pode sair do lado, vir pra dentro, pra construir melhor. E hoje, parece que é um grande caso de injustiça ali do Paulo Turra. Acaba que a situação, ela acaba estourando no Paulo Turra, porque não dá muito pra entender. Com o nível que o Vitinho, ele vem julgando, e o Clássico foi mais uma demonstração que o Vitinho, ele está abaixo, por que manter o Coelho na reserva? É por isso que eu digo pra vocês, hoje o campo fala com o Paulo Turra. Hoje o campo, ele grita ao Paulo Turra o seguinte, o Coelho precisa se titular. O Coelho é o cara mais indicado pra ser esse ponta esquerda do Atlético. Recompondo, o Coelho, ele apresenta tudo que o Vitinho pode fazer. O Coelho, inclusive, termina a temporada passada como um jogador que teve, na questão de scout ali, na questão de estatísticas defensivas, o melhor desempenho, até mesmo em relação ao Canope. Porque desde que chegou no Atlético, o Canope é considerado ponta tático, ou ponta que tem capacidade de recompor, de ajudar taticamente. Mas o Coelho também, voltando, é disputa a todo momento e recuperando um monte de bola. Na capacidade de tomada de decisão, eu acho que o Coelho talvez deixe um pouquinho a desejar. Mas é um jogador que ele tem um QI sempre muito à frente. Não é que o Coelho, ele erra jogadas fáceis. O Coelho, ele sempre opta por uma jogada mais difícil. O Coelho, ele sempre opta por uma jogada mais complexa. Então, quando o torcedor fala, Ah, mas o Coelho, ele erra decisões, ele erra tomadas de decisão. Eu acho isso um mérito. O Coelho não ter um jogo burocrático, e nem estou falando que o Vitinho tem, mas só o fato do Coelho não ter esse jogo burocrático, eu já acho que é uma conquista muito grande ali do Coelho. E o jogo do Coelho, ele é tudo menos burocrático. É um jogo muito intenso, é um jogo de erro e de acerto, mas é um jogo que nunca se omite. E eu acho que isso, para um ponta, é fundamental. Porque o ponta, ele vai estar ali, sempre sendo desafiado, sempre num duelo quase que individual com o lateral adversário. E se ele vem para dentro, como o Coelho costuma fazer, ele vem para uma zona ainda mais congestionada. Ele pode abrir o corredor para o lateral passar. Inclusive, eu acho que essa troca com o Pedrinho, o Coelho, ele vem fazendo bem melhor que o Vitinho. Tanto dando essa opção de passe para o Pedrinho, quando, em vários momentos, botando o Pedrinho para passar em profundidade. Como o Coelho, ele segura mais a bola, eu acho que o Pedrinho, ele se sente até mais seguro para avançar. Tanto que... Desculpa. Tanto que o melhor jogo do Pedrinho até agora foi contra o Azuris, que a gente tinha o Coelho de titular. Então, eu acho que é uma questão que influencia até os companheiros. Num atlético que busca ter mais a bola, o Coelho faz mais sentido. Num atlético que busca soluções na bola parada, o Coelho faz mais sentido. Num atlético que tem ali uma disputa muito boa na direita com o Vitor Bueno e Canóbio duelando em cada jogo, em cada centímetro, em cada maneira ali de tentar se sobressair para jogar melhor. Essa disputa é injusta no lado esquerdo. O Coelho com sequência, o Coelho com uma capacidade de jogar mais jogos seguidos, eu acho que ele tem potencial para virar um dos melhores jogadores do Atlético. com potencial de influência de Terence, com potencial de influência de Fernandinho. É que o Fernandinho, naturalmente, a bola passa mais por ele. Mas se o Coelho continuar sendo esse cara do drible, se o Coelho continuar sendo esse cara que gera muito perigo, e às vezes não é nenhum perigo factível, mas quando o Coelho pega a bola, a gente vê o comportamento dos laterais recuando, a gente vê o comportamento dos zagueiros recuando, a gente vê o comportamento do time adversário, se sentindo ameaçado. E é isso que a gente precisa. Ainda mais na ponta esquerda, que vem se notabilizando como um posicionamento de um contra um, de velocidade. Porque na ponta direita, tanto o Canobi quanto o Vitor Boiano, eles têm um perfil mais construtor. Eles têm um perfil de jogo mais coletivo. O Coelho é o cara mais da individualidade. O Coelho é o cara de... Me dá isso aqui que eu vou resolver. E eu acho que o Coelho tem muita capacidade de resolver, pelas armas que ele tem. Repito, ele vai errar, ele vem errando. Mas é o que eu espero de um ponto. Assim como o Real Madrid espera do Vinícius, assim como o Bayern espera do Sané, assim como qualquer time que joga com jogadores abertos, sabe que ele vai ter ali 15 perdas de bola, mas ele vai gerar 2, 3 ataques perigosíssimos que podem gerar gol. Se você quer lembrar do Rony, o Rony era o cara do erro e continua sendo o cara do erro no Palmeiras. Só que dá pra se imaginar quanto o Rony contribui pro Palmeiras, quanto ele já contribuiu pro Atlético. E a questão do Coelho é a mesma coisa. Essa comparação Rony-Coelho é muito boa. Essa comparação Rony-Coelho é muito boa. Então, assim, isso pode virar até um quadro, tá? Eu gostei do nome. O campo fala. Falando de campo e bola, hoje, essa hierarquia que ficou definida de um Vitinho na frente do Coelho, pra mim não faz sentido. Talvez seja a grande reclamação, talvez seja o grande ponto até de curiosidade que eu tenho ali em relação ao Paulo Tur. Por que ele vê o Vitinho na frente do Coelho? Porque eu não consigo ver um motivo plausível. O Vitinho começa a meia temporada participando de gols. Mas a queda dela é clara. Do terceiro jogo pra baixo, a queda dela é clara.